Prazer enorme estar aqui em mais uma coletânea de Tatiane Marques Rever aqui a minha querida amiga Luir Garcia E é óbvio, estar aqui com todos vocês Banda Luna 3 Música Não Posso Agora estou preso no tempo e não sei o que eu faço Não consigo me esquecer Não consigo me ver com ele Não consigo me ver com ele Não consigo me ver com ele O vento solta forte e não sei o que eu faço Não consigo me extrair tudo Eu vejo Eu sei que não foi fácil Nossa história não pode entender Não consigo acaso Não consigo me ver com ele Não consigo me ver com ele Não consigo me ver com ele Juro que eu não sabia Sem te perdoar Não sei me deixar Não consigo me ver com ele Não posso aceitar Não consigo me ver com ele Juro que eu trouxe a vida Sem te perdoar Não tem que deixar A brincar Vamos ver o que vai Agora Encontrei o meu medo E pensei o que eu passei Eu não consigo esquecer O que eu recebo E pensei Agora O vento solta forte E eu não sei o que eu passei Você está indo Eu não sei o que eu passei Nossa história não pode perder Se eu acaso Não foi bem o que eu queria Não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Juro que eu não sabia Sem te perdoar Não tem que deixar Não posso aceitar Não posso aceitar Não posso aceitar Se eu acaso Juro que eu sou Não sei o que eu não sabia Sem te perdoar Se eu acaso Se eu acaso Juro que eu não sabia Juro que eu não sabia Só posso aceitar Não posso aceitar Não quero Você é tudo pra mim Só posso Muito bom Menino É sempre bom ter vocês Aqui no palco Junto com a Guarda Fama TV É muito bom estar aqui com vocês E olha Essa emoção do ao vivo Assim Lula Lula Na outra esquema Show de bola Você é sempre Nota mil Vocês também Eu falo você Porque eu sempre Trago no palco É o conjunto Eu sempre trago no palco Lendo o martelo E agora estamos Com a novidade de Luna 3 De volta aí De volta aí Prometendo coisas Novas Coisas Cristosas Em um ritmo Mais acelerado Mas não importa E volta Olha só Cadê o grito da galera? É Olha gente Deixa eu avisar A pessoa da Zumba Vai se preparando aí Que vocês já vão fazer A apresentação de vocês Tá bom? Tá? Desculpa Porque eu achei Que o professor Não tinha chegado Por esse motivo Eu não tinha colocado Vocês ainda Pra dançar Tá bom? Vocês me desculpam? Então tá bom Vamos ver E pra ressaltar também Tati A maioria das pessoas Grande parte delas Me conhece De um outro trabalho Que foi feito Sempre junto Com a Tati Marial Com o José Com o Rio Com o José Que boa parte Das pessoas conhecem Essa cor de bomba Mas agora Nós estamos vindo Com uma outra roupagem Já mudando um pouquinho Olha que bacana Essa música agora Se chama Dias Estranhos Dias Estranhos Música minha Eu quero que vocês ouçam Com carinho a letra Espero que vocês gostem Da melodia Depois eu dou uma carinha Com o professor Então bora Mais um pouquinho De Lula 3 pra vocês Que lá no camarim Lotado de gente Pra cantar Se bora Que é sucesso Só Dias Estranhos Dias Estranhos Dias Estranhos Eu me afogo em pensamento Onde foi eu levei Onde foi eu levei Onde foi que eu não levei Eu te esperando toda noite você chegar 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 Amém. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.